O Incrível Blender 2.8 já está disponível, que tal aprender a modelar produtos, cenários, personagens e renderizar seus projetos em tempo real com a Eevee, com o curso mais bem avaliado da Udemy e com mais de 1.800 alunos? Dificuldade, tá aí uma palavra normal, quem nunca teve dificuldade? A dificuldade faz parte da vida, dificuldade para aprender, dificuldade para estudar, ter dificuldade para fazer qualquer coisa é algo muito comum em nosso meio. Algumas pessoas tem de fato uma grande dificuldade em aprender, e chegam até a ficar aflitas, acabam achando que são burras, ou vem aquela voz, eu não nasci para isso. Esses pensamentos de impotência que você tem ao seu respeito, não é verdadeiro, não é de fato real. Quando se fala em desenvolvimento de jogos, o negócio fica mais sério, quer ouvir algo interessante? Quantos games de grande nível feitos no Brasil você conhece? Ok, você já pensou quantos? Beleza, agora me diz, quantas instituições que prometem ensinar pessoas a criar jogos você conhece? Pensou aí? Bastante, né? Uma vez eu fiz um vídeo no canal Game Brothers, no qual eu falei o seguinte, abro aspas, o seu sonho pode ser muito lucrativo, não apenas para você, mas para os outros, fecho aspas. Existem pessoas que têm o famoso desejo impulsivo, tipo, eu quero criar jogos, eu quero criar jogos. Essas pessoas não compreendem que existe um grande processo de aprendizado para isso, então começam a procurar atalhos. E eis que de repente surge um folheto ou propaganda de uma instituição que te promete a criação de jogos em meses ou em um ano. Aí, tipo, você vai correndo atrás lá querendo criar o seu crisis. Existem duas situações. A primeira é que, sabe, você não aprende nada, você vai lá, perde tempo, dinheiro, não aprende nada. Não porque você é um mau aluno, mas talvez os métodos de ensino não são adequados. E por último, você aprende apenas o básico do básico e por ter apenas o básico, assim que você tenta algo médio ou grande, você se frustra, sabe, você não consegue. Você vai lá, monta um projeto, aí chega lá em alguma coisa, você empaca, porque você não sabe, você aprendeu o básico. O básico não garante sucesso. Quer ver um exemplo? Você deixaria um médico que só aprendeu o básico cuidar de você ou de repente da sua família? Você entregaria o seu carro na mão de um mecânico que só aprendeu o básico? Você contrataria um profissional que só tem o básico de algo para o seu grande projeto? Bom, é para refletir, né? Você tem amor pelo que você faz ou é apenas uma paixão intensa? Ninguém pode aprender tudo de uma vez, nunca esqueça isso. Você aprende por etapas. Se você ama 3D, por exemplo, você escolhe um software e começa a estudar primeiramente a interface, depois as ferramentas e em seguida você começa a fazer exercícios de modelagem para melhorar. E não, não precisa saber desenhar, muita gente pergunta isso. Mas existem pessoas que estão aprendendo 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. E isso não é bom. Logo vem a frustração e o sentimento de impotência. Porque muitos quando aprendem algo, tem muita pressa em pôr em prática. Ou aprendem algo do meio para o fim, depois para o começo, daí não evolui e simplesmente dizem, eu não consigo aprender. Diga para você mesmo agora, eu posso aprender qualquer coisa desde que eu queira. Nunca se esqueça disso. Nunca crie suas próprias estratégias de estudo. Você não é burro. Por outro lado, existem pessoas que amam 2D e querem criar jogos 2D. Mais uma vez, vemos a questão das etapas. Se você ama 2D e quer criar jogos 2D, você precisa estudar, seja desenho ou pixel art. Você precisa buscar. Você precisa entender que todo sonho tem seus desafios e dificuldades. Instituições ou cursos online, muita gente pergunta isso. As duas opções são ótimas, desde que você cheque a qualidade e a procedência de ambas. Porém, a sua dedicação também é muito importante. Tome decisões de forma consciente para que você não venha acolher desespero, pois o desespero leva o sofrimento e a mais decisões erradas. Ah, eu já estudei tanto e não consigo aprender, eu já tentei tanto. Não foque no passado, pois ele não volta mais. Você tentou, beleza, tenta de novo. A não ser que você insista, aí sim o passado volta. Não pense no futuro, pois ele não existe. Foque no presente, pois é nele que você construirá o seu futuro. Quando você foca demais no passado, isso pode te trazer tristeza. E quando você foca demais no futuro, isso pode te trazer uma grande ansiedade. E tudo isso atrapalha. A maioria dos profissionais que eu já entrevistei, estudavam de uma a duas horas por dia, pois alguns trabalhavam o dia todo. Alguns estudavam no horário de almoço, outros quando chegavam do trabalho. Por isso, estudar por etapas é importante. Uma coisa de cada vez. E isso é até importante para você não se sobrecarregar. Porém, sempre continue e lembre-se, crie suas estratégias de estudo, bota isso na sua cabeça. Antes de estudar, seja positivo, esvazie a mente, mude seus pensamentos, jogue fora toda a negatividade. Se você quer aprender 10 coisas e aprendeu uma ou duas, comemore. E lembre-se, meu querido, ou querida, né? O mercado de games é gigante. Modelagem, animação, animação de cenário, modelagem de veículos, modelagem de construção, iluminação, níveis, programação, som, etc, etc. Tem tanta coisa para você tentar? Nesse exato momento, pense o seguinte. O que você quer? Agora, me responda. Quem é você? Como você se imagina? E agora eu te digo. Seja a pessoa que você nasceu para ser. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas. a pessoa que pode destruir você e a sua família não pode!?